Emerson Romano, vamos seguir trocando ideia ao longo dessa próxima hora, falando sobre Atlético Internacional, mas de um modo geral, Romano, aquele comentário, análise de um modo geral, né? O que deu errado pra esse Atlético? Foi o primeiro tempo abaixo da crítica, realmente não tinha o que fazer no segundo tempo, Romano? É, o Atlético deu ao Internacional uma vantagem, uma bela vantagem pro segundo tempo, né? Porque o primeiro tempo do Atlético, o time até criou, chegou à frente. Gente, sabe aquela situação que a gente fala de números inúteis? O Atlético teve isso, pra você ter ideia, ele teve mais de 60% de posse de bola no primeiro tempo, ele teve oito finalizações, só duas no gol. Aí você colocar assim, poxa, o time criou muito. Criou, mas não acertou o gol. Então assim, se a gente for basear por números, é muito, o número é relativo, de acordo com quem vê, de acordo com a ótica de quem tá observando. Eu acho que o Atlético pecou demais no primeiro tempo. Pra mim, o Cuca demorou a mexer, tinha que ter mexido ainda no primeiro tempo, quando tomou 2x0, porque só a dupla de volantes não tava marcando ninguém. Aliás, os três homens do meu campo, o Nath saiu por merecimento. E acho que o jogo que o Nath fez hoje, o credencia um banco de reservas quarta-feira contra o Palmeiras. Tanto que o Zaratio foi poupado. O Cuca já tem essa ideia do Zaratio desde o ano passado, e o Nath acabou de dar força pra ele. Porque o Nath foi uma figura completamente nula, inclusive participou diretamente no terceiro gol do Internacional. Mas não é só ele, Keno também deu dois, três chutes a gol. E até falei com o Hugo Sérgio, se ele falou o nome do Keno seis vezes durante o jogo, foi muito. Keno também é uma figura completamente apagada. Acho que ele mexeu errado, tirando o Ademir, que era o jogador mais efetivo. Poderia ter deixado o Ademir e tirado o Keno, a não ser que o Ademir tenha sentido alguma coisa. Aí a gente dá esse desconto pra ele. Mas o primeiro tempo foi primordial pra essa derrota do Atlético. O primeiro tempo em que o Internacional armou o esquema pra esperar o time do Atlético, pra sair em contra-ataque, jogando nos espaços que foram deixados pelo meu campo, que marcou com o olho, essa que é a grande verdade, e o Internacional fez por merecer a vitória por 3 a 0.